Em 1974, lá em Sobral, minha terra natal, no interior do Ceará, o meu irmão Apolinário trabalhava numa empresa rodoviária, na rodoviária de Sobral. Ele ficava ali, o Apolinário, meu irmão, vendendo passagens, bilhetes rodoviários. Certa vez, ele me falou, certa vez, apareceu lá um matuto. O matuto chegou assim, meio envergonhado, chegou assim perto do guichê e disse, eu queria uma passagem para o esbui. O meu irmão olhou assim, tinha ouvido aquele nome, meu irmão, passagem para onde? Ele, eu queria uma passagem para o esbui. O meu irmão disse, rapaz, aqui não tem passagem para o esbui, não. Esbui? Não vem de passagem para o esbui, não. Aí o cara, ah, então tá bom. O matuto se afastou assim e o meu irmão ficou olhando para ele. E esse matuto foi caminhando em direção a outro rapaz e gritou bem alto assim, ó. Ô, esbui! O homem disse aqui, ó, que não vende passagem para você, não.